Olha pessoal aqui, você chegar na locadora e tem esse tipo de livrão aqui, aí aqui era os filmes que a pessoa queria assistir, aí tinha lá esses filmes assim, nesse caso aqui é capa de VHS, capa de VHS, aí chegava, eu quero tal fio, aí a pessoa escolhia, tem vários filmes aqui, filmes raros, esse aqui eu nunca consegui achar em DVD, além dos meus olhos, esse daqui é muito raro também, esse filme aqui é um olhar no escuro, melhor, um olhar na escuridão, é um filme muito difícil de achar, e aí aqui tem vários filmes aqui, era uma vez na América, era uma vez na América, poder da sedução, aqui os trapalhões e o macho de horóis, olha aqui, poderoso chefão, olha aqui, pronto, a capa do poderoso chefão, em VHS, era essa aqui, a primeira, a primeira foi lançada em VHS, foi essa daqui, poderoso chefão, os desafados, todas essas capas aqui eram de VHS, Máquina Mortífera, Máquina Mortífera, Jarni Chaper, Festival Calypso, um robô assassino, essa capa aqui, o poderoso chefão, parte, esse aqui é o poderoso chefão, parte 2, poderoso chefão, parte 2, terigosamente juntos, enfim pessoal, então é isso, é isso aqui é, isso na década de 90, de 80, 90, era fenomenal, quase todos, enfim nesse aqui é oえる, certo, então vamos ter que ver, e aí a arte do senhor sensitivity